Música Não é pelos 20 centavos, não é pelos 20 centavos, não é pelos 20 centavos, não é pelos 20 centavos e sim pela diversidade cultural, preto, branco, rosa, amarelo, vermelho, verde com bolinhas não importa a sua cor ou o tipo de música que você escuta ou o santo que você reza o importante é celebrarmos todos juntos mais um festival de inverno Ouro Preto e Mariana Fórum das Artes neste ano de 2013, um ano completamente sem previsões futurísticas ou místicas porque teoricamente o mundo acabou em 2012, então tudo pode acontecer e o Por Dentro do Festival vem dar as boas-vindas a vocês que vieram curtir essa grande festa da cultura Viva a diversidade sem violência, sem violência, sem violência Festival de Ouro Preto e Mariana Fórum das Artes 2013 Música O festival começa agora 5 de julho e vai até 28 de julho Durante o festival nós vamos ter várias atrações de teatro, dança, música, literatura, cinema Música Boa noite, meu nome é Lídia, Lídia Michelão Eu sou de Belo Horizonte, artista plástica Tive o prazer de ser convidada para participar dessa exposição de Versos Música Ademais nunca havia assistido a um evento desse tipo e espero encontrar muitas sorpresas Música 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 E durante todo esse tempo Ouro Preto vai estar uma festa em Mariana também Então não só as atrações dos festivais, mas as cidades que são cidades históricas e turísticas Música Música Então é um prazer eu estar participando daqui do festival O festival de inverno é algo presente, muito presente na minha vida Música 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 Música